Está aí mais uma luta de Jardel Sampaio, da Academia Movimento de São José dos Campos. Está todo de azul, Jardel, capacete azul, capacete vermelho. É o menino do GEPOM aí, Paulo Santos, dirigido pelo Adenil. Está aí mais uma luta de Jardel Sampaio, na categoria Mosca Ligeiro, no limite de 48 quilos. Primeiro round. O tamanho aí é o árbitro, Jardel de capacete azul, camiseta preta. Paulo Santos de capacete vermelho, todo de vermelho aí, Paulo Santos, representando aí o GEPOM. Mais uma outra grande luta de Jardel Sampaio, detentor de vários títulos pelas federações, de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo, de São Paulo. lutas que ele venceu facilmente lutas que ele teve dificuldades e é assim como todos os lutadores a gente ganha e a gente perde também e temos que rever isso o Abda Danil jogou a toalha que sabia que Jardel podia nocautear o menino aí o menino novo começando ainda no boxe Jardel já tem uma baixa experiência e saiu o vencedor de mais uma luta luta fácil para o Jardel onde ele vai se sagrar vencedor da luta por abandono do seu adversário do seu adversário